Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos assiste de casa, pela TV Câmara, pelas redes sociais. Hoje quero, até já peço que o pessoal mostre o cardizinho de uma reunião que estive presente ontem, como presidente da Comissão da Educação e estive ocupando espaço, que veio o convite para esta casa, para participar da implementação da Câmara de Educação no MOB Caxias. Essa atividade foi realizada ontem, lá na UCS, onde tínhamos a presença de diversas pessoas representando empresas ou entidades ligadas à educação do nosso município, como entidades de ensino superior, Unifitec, FSG, Ayanguera. Tivemos também a presença na área da educação de cursos profissionalizantes, o SENAC, o SENAI, o SEBRAE. Tivemos diversas entidades em favor da educação. Então, teve essa primeira reunião, onde o MOB Caxias, ele implementou, então, essa Câmara de Educação para que se discuta com diversas entidades a educação de Caxias do Sul daqui a 20 anos. O município também estava representado pela secretária Sanda Negrini. Nós tínhamos o Poder Legislativo, diversas entidades foram convidadas. O pessoal representando os autistas também. Como será o procedimento, o cuidado, o que teremos que ter, tanto no ensino fundamental, no ensino infantil, com essas crianças, que o autismo vem aumentando a cada ano, devido à questão de que muitas mulheres, elas prolongam a vinda de seus filhos e acabam, tem esse estudo, que acaba aumentando o autismo. Então, é uma preocupação, onde essa Câmara do MOB Caxias, voltada para a educação, vem trabalhando nesse sentido. Fiquei no compromisso de passar a esta casa, que se alguém, algum dos nobres colegas, a mesa diretora, o pessoal que está nos assistindo, tiver alguma entidade voltada à questão da educação, o convite está feito para que na próxima reunião da Câmara de Educação do MOB Caxias esteja presente. E já a presidenta, a vereadora Marisol, que esteve presente na primeira reunião, o pessoal mandou um abraço a vocês. E eu deixei essa casa à disposição para a próxima reunião da Câmara de Educação do MOB Caxias, aqui na Casa do Povo. Então, logo, logo estarei anunciando aqui a data e faremos essa reunião, então, da Câmara de Educação, que pensa Caxias pelos próximos 20 anos. Passada essa etapa, falando em tema de educação, nós temos aqui, hoje em Caxias do Sul, presença do Beto Albuquerque, do PSB, onde ele estará visitando a UCS, já tem agenda marcada lá com o reitor, a UERGS, a Simone, a chefe da unidade aqui da Serra de Caxias. E às 19h, ele estará aqui nesta casa, no plenário, num evento organizado pelo PSB, com o tema Debatendo Educação. Beto Albuquerque estará aqui, teremos a presença da ex-secretária de Educação, Flávia Vergani, presença do ex-vice-prefeito e professor e advogado, Eloy Friis, debatendo então, e eu como presidente da Comissão de Educação, debatendo educação, não só de Caxias do Sul, mas do Estado em si. E muitos desafios vêm pela frente. Precisamos inovar tanto no ensino, como na tecnologia, na estrutura e no desenvolvimento aí dos nossos jovens. Então, fica o convite, se alguém estiver por aqui, por perto, a partir das 19h horas, teremos então Beto Albuquerque aqui, debatendo educação. Ainda em educação, já falei na sessão passada, logo saiu o cardzinho na imprensa, audiência pública, no dia 2 de maio, aqui neste plenário, às 10h da manhã, um pedido que vem do movimento estudantil, do pessoal do DCE e do movimento secundarista aqui de Caxias do Sul, para justamente debater educação. Eu, como presidente da Comissão de Educação, agora a pauta é educação. E é assim que se vai, se anda para frente. Sem educação não se vai a lugar nenhum, velocino esse. Então, fica o convite. Mas meu assunto agora, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Sedut, que fui quando tive a oportunidade de assumir no lugar do ex-ex-prefeito Eloy em 2020 e no ano passado, hoje o vereador Bressan é o presidente, mas eu continuo membro. Quero trazer a esta casa e fazer um pedido, já andei conversando com o presidente da Comissão, Adriano Bressan, que puxe uma audiência pública, que acho que é de extremo importante aqui para a nossa cidade, que é sobre o aeroporto regional de Vila Oliva. Tanto, lembro muito bem, na época, nosso ex-ex-prefeito Eloy Fris, do PSB, brigou muito, trabalhou enquanto foi vice, ele e o Cassina, para que se consolidasse a questão do aeroporto aqui na Serra Gaúcha. Então, a gente precisa esquentar esse debate, trazer o tema para casa, para não acontecer que nem hospedagens. Depois que acontecer, e quando a gente sempre alertou, o pessoal não dá muita bola. Depois que acontece, todo mundo choramingando. Então, a gente tem ali, até fiz alguns pontos ali para que a gente consiga discutir isso, como comissão, audiência pública, questão da definição dos acessos ao aeroporto. Vai ser por Vila Oliva até a Rota do Sol? Vai passar por Fazenda Souza? Vai passar pelo perímetro urbano? Como que está essa definição de acesso? A situação do projeto, do anteprojeto, que as empresas foram contratadas, como anda? A questão das indenizações já feitas, o valor, quanto dos 30 milhões destinados para implementar o aeroporto já foram gastos? Então, é uma obra, é uma obra importante para o desenvolvimento da nossa cidade, tanto na questão de infraestrutura, como na questão viária, na questão do turismo. Sua parte, vereador Ricardo Anilu. Vereador Wagner, o aeroporto é a obra mais grandiosa que Caxia do Sul vai ver. E é extremamente importante debater todos os pontos dessa grande obra. Nós temos a questão, propriamente, do aeroporto andando muito bem. A gente sabe do trabalho do senador Raiz, quanto a esse assunto, da dedicação do município, quanto a isso. E nós temos tudo para ter o projeto pronto agora, em torno de agosto, setembro, e ter obras na pista no ano que vem. E tem questões fundamentais, como o senhor coloca, que precisam ser discutidas, precisa ser batido martelo em algumas coisas, e as ações precisam continuar. Nós temos cobrado a Secretaria do Planejamento, com indicações, com reuniões, plano diretor da área do entorno do aeroporto. E a CEPLAN ali, infelizmente, não decola com esse assunto, que é extremamente importante para o desenvolvimento organizado da região. Então, tem essa questão dos acessos, das estradas, daquela sobra dos 30 milhões que deveria, que deverá ser investido também no entorno. Já cobramos várias vezes da Prefeitura para que diga onde vai investir esses 8 a 10 milhões de reais, que é fundamental para que seja investido e que a gente saiba de como estão essas tratativas e tudo mais. Mas assunto extremamente importante, a gente é parceiro para seguir trabalhando, e eu acho que é importante, sim, essa audiência pública. Com certeza estaremos participando, dando a nossa contribuição e, principalmente, cobrando algumas coisas que já fizemos à longa data. Muito bem, vereador Ricardo Aneluz, que já inclusive foi prefeito aqui da cidade, é da região de lá, conhecedor, foi subprefeito. Então, tem conhecimento da área, é importante para Caxias Sul. Sua parte, vereador Fantinão. Obrigado, vereador Petri. Eu queria dizer que eu, como presidente da Frente Parlamentar, em prol do aeroporto de Vila Oliva, não fiz mais nenhuma reunião da Frente Parlamentar. Por quê? Porque não adianta fazer reunião se não tem o que apresentar. Eu estou aguardando o projeto dos acessos, que não tem. Eu estou esperando a resposta da questão que eu propus dos agricultores, continuar plantando até o aeroporto ficar pronto, por questões de segurança, para evitar invasões. Então, assim, não fiz mais nenhuma reunião da Frente, porque eu estou aguardando essas respostas para poder fazer a reunião e apresentar para os participantes. Não adianta fazer reunião se você não tem resposta. Então, assim, estamos aí para licitar um aeroporto que não tem nem o projeto do acesso. Vão ir por a onda no aeroporto. Então, eu só queria deixar essa contribuição. Obrigado, vereador. Para finalizar, presidente. Não, muito obrigado, vereador Fantinão. Justamente isso. Nós temos a comissão, temos a Frente, né? Para discutir esse assunto é para que a gente consiga discutir, trazer o assunto para casa, trazer a prefeitura e movimentar também a comissão, e para nós poder cobrar e avançar nesses assuntos, que é uma obra que traz desenvolvimento para a Caxias Sul e ajuda todo mundo. Então, era isso. Muito obrigado, presidente. Obrigada.